Joga a mãozinha em cima todo mundo Sou foda, na cama desculacho, na sala ou no quarto, no peco ou no cabolo Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo Na cama eu sou perito, alasalador, um cara interessante Esculacho seu amante, até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Oh, bitch, 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 oh, bitch É traição, romance é romance Amor é amor e o lance é romance Eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhorzão E eu sou melhorzinho, rasga! Eu sou foda, na cama te esclacho Na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esclacho seu amigo, na cama eu sou perito Abassalador, um cara interessante Esclacho seu anjo, até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Un tchau, pete, un pete, un-pete, 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 un-pete Porra arrasta a chinela dando cerveja no peixe Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é romance Arrumpiste, galera! Fernando Rostão é o velho azul Forrada! Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga a mãozinha e se me expressa o Brasil Bate na palma da mão Sou foda